Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do Movave Video Suite 2020 para vocês. Nesta videoaula também irei apresentar o Filmora 9, que é a nova versão do Filmora. A dúvida é da Viviane e do Vicente. Eles me perguntaram se há possibilidade de inserir um texto no canto inferior do vídeo ou no canto superior, cobrindo uma marca, cobrindo um texto já existente no vídeo e colocando uma tarja colorida, uma tarja preta ou branca. Bom, eu vou mostrar para vocês como fazer isso e se há possibilidade de fazer nos dois programas, no Filmora 9 e no Movave Video Suite 2020. Assim você poderá conhecer melhor e saber qual o melhor programa para o seu tipo de trabalho, ok? E se você tiver interesse em adquirir um dos dois programas, segue o link aqui embaixo na descrição do vídeo, na qual você compra com oferta e com segurança. Então vamos para essa videoaula? Mas antes, roda a vinheta! Pessoal, então vamos iniciar pelo Movave Suite 2020 e depois eu vou falar do Filmora 9. Vou mostrar o Filmora 9 como fazer isso, tá bom? Aqui no Movave Suite 2020 você clica em adicionar arquivo. Clicou em adicionar arquivo, você vai buscar o vídeo lá no seu computador dando dois cliques. Ele vai entrar aqui, compartimento de mídia. Você vai segurar com o botão esquerdo do mouse em cima do vídeo, vai arrastá-lo segurando o botão até na linha de tempo. A linha de tempo é essa parte aqui embaixo. Você vai soltar o botão esquerdo do mouse. Pronto, o vídeo já veio para a linha de tempo, tá aqui embaixo. Aí você, eu vou tirar a música aqui, eu vou deletar essa música clicando só no áudio. Pronto, deletei o áudio. Agora só está o vídeo aqui. Notem que ele possui uma marca, bem no meio do vídeo. Módulo aula 7. Eu quero colocar um outro título aqui em cima, substituindo esse título. E quero colocar também uma tarja. Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, clicar em título, tá vendo aqui o título? Clica em tudo, pra quê? Pra aparecer todos os títulos, tá? Todos, tá aqui, ó. Você não pode colocar um título transparente, porque senão vai aparecer o de baixo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou pegar esse título aqui com tarja, vou segurar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastá-lo pra linha de tempo que eu vou soltar. Quando aparecer aqui o botão, a bolinha vermelha aí embaixo, ó, tá dizendo que tá no lugar errado. Você tá na posição errada. Você deve arrastar mais um pouquinho. Quando ficar o sinal de mais, é porque tá na posição certa. Você vai soltar. Soltou o botão esquerdo do mouse. Pronto. Esse aqui, ó, você pode segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar pra onde você quiser, ó. É muito transparente. Dá pra ver o de baixo. Tá vendo que dá pra ver? Vai ficar feio. Não vai ficar legal. Ó, você pode colocar o texto em cima, digitar o que você quiser, substituir nesse texto aqui. Você pode aumentar o tamanho, se você quiser, arrastando aqui, ó, com essa bolinha, ó, tá vendo? Então, aqui, ó. Aí, você pode deletar esse, tá? Ou você arrasta e some com ele pra lá. Pronto. Arrastei com o botão esquerdo do mouse, segurando. Foi embora. Bom, então, não me interessa esse aqui. Então, eu vou clicar aqui no título, na linha de tempo e vou deletar. Vamos escolher outro, título. Aí, tem um outro aqui, ó, que é esse aqui, ó. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, plantão. Vou arrastá-lo, segurando com o botão esquerdo novamente. Pronto. Ele, sim, ele cobre perfeitamente. Ele é muito grande, mas você pode diminuir segurando aqui na bolinha e arrastando. Pro tamanho certinho aqui do outro. Ó. Cobriu perfeitamente, certo? Aí, você vem com esse texto aqui. Você pode aumentar o tamanho, conforme eu falei. Segurando na bolinha. Você escreve o que você quiser aqui, tá? Mas, antes de você fazer isso, você deve clicar no vídeo aqui, ó. Na linha de tempo. Dá dois cliques. Vai lá em ferramentas. Aí, você vai em destacar e ocultar. Aí, vai aparecer aqui o destacar. Vai aparecer o ocultar. Você vai em ocultar. Aí, você pode ocultar esse texto anterior, do vídeo de baixo. Do texto de baixo, tá? Você vai ocultar o texto anterior. Tá? Se você não gostar desse, você pode escolher um outro. Tem o efeito fosco também. Olha aqui o efeito fosco. Tipo, é parecido com o vidro fosco, né? Olha só. E você vai ajustando aqui, ó. Pra cobrir o texto de baixo. Então, feito isso, você clica em aplicar. Aí, o título aqui, se você gostou desse, você arrasta até o final. Pra ficar do mesmo tamanho do vídeo. Aí, se você dá um play, você vai notar. Ó. Um cobriu o outro, tá? Você pode fazer dessa maneira, como você pode também fazer dessa maneira que eu vou ensiná-lo agora. Eu vou deletar esse aqui. Vou lá em título novamente. Tudo. Pra mostrar todos os títulos que eu tenho aqui. De repente, eu quero um outro título. Eu não quero esse. Eu não quero essa tarja vermelha. Eu não achei legal, Regina. Eu quero um simples. Um título simples. Eu vou colocar aqui um título simples. Pronto. Coloquei. Tá lá. Posso arrastá-lo até o final do vídeo. O de baixo já tá com o vidro fosco. Não vai aparecer. Pronto. Nossa. Você conseguiu colocar um por cima do outro. Ainda colocou uma tarja fosca que não dá nem pra perceber. Exatamente. Não dá nem pra perceber que tinha uma marca lá. Mas espera aí, pessoal. Tem algo a mais pra vocês aprender aqui através desse vídeo. Vai assistindo. Eu vou mostrar agora como inserir uma tarja colorida ao invés dessa tarja verde aqui. Dessa tarja verde não. Dessa tarja de vidro fosco, né? Então, vamos lá. Eu vou ensiná-los agora como fazer isso. Na verdade, esse fosco é aquele que a gente ocultou embaixo. Aí ficou parecendo uma tarja, né? Agora eu vou mostrar pra vocês que este programa, ele possui planos de fundo. Tá aqui, ó. Planos de fundo colorido, tá? Tem várias cores aqui, ó. Branco, amarelo, vermelho. Se você quiser comprar mais, você pode comprar mais. Baixando aqui, ó. Tá? Bom, eu vou colocar, então. Eu vou colocar esse aqui, ó. Gradiente. Gradiente vermelho. Segura com o botão esquerdo do mouse. Arrasta aqui pra linha de tempo. Ele vai vir pra cá. É normal. Você segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta pra cima. Pra ele ficar aqui, tá? Aí você vai arrastar até o final do vídeo. Dá dois cliques nele. Vai aqui, ó. Em ferramenta. Sobreposição. Tá? Tá vendo aqui? A sobreposição. Pictor em pictor. Vai diminuir aqui, ó. Aí você vai colocar o mesmo tamanho do outro. Pessoal, isso que eu tô ensinando, lembrando que não é um ensinamento pra retirar a marca d'água do Movava e da versão grátis ou do Filmora versão grátis. Porque se vocês fizerem isso, vocês trabalhando com a versão grátis, vocês não terão todas as ferramentas abertas do programa. Tá? Tem muita ferramenta fechada, travada na versão grátis. Por isso que é importante você comprar o programa pra você ter as ferramentas completas. Muita gente me perguntou aí no canal, poxa, eu tô com a versão grátis, mas não tem as ferramentas que você tá ensinando. Por quê? Na versão grátis. No grátis não vai ter mesmo. Só na versão paga que eles abrem tudo. É normal isso aí, tá? Acho que todos os editores trabalham dessa maneira. Porque senão seria muito simples, né? A pessoa vai lá, cobre a marca d'água e fica usando o programa grátis sem pagar. Não teria lógica isso, né, pessoal? Bom, aqui tem uma tarja colorida. Aí o texto você pode modificar. Clicando aqui, ó. Você dá dois cliques em texto, aqui embaixo. Você vai lá, texto. Tá vendo? Abre a cor. Agora, se você não quiser o branco, você pode colocar um verde, um azul. Olha lá que bonito. Aqui você pode mudar o tipo do título. Mas pode escolher um outro título aqui, ó. Do jeito que você quer. Você pode arrastar segurando com o botão esquerdo do mouse, ó. Você pode aumentar, você pode diminuir puxando a bolinha aqui, ó. Tá? E aqui você dá dois cliques em cima e escreve o que você quiser. Aula 8. Pronto. Apliquei. Vou aplicar aqui em cima, ó. Aplicar. Pronto. Substituir o módulo do meu vídeo, apenas substituindo o título. Isso no Movave é possível. Agora eu vou ensinar uma coisa bem legal aí no Movave pra vocês que eu acho que muita gente não sabe. Vamos lá. Aqui, ó. Nessa parte aqui que eu coloquei essa tarja colorida. Tá vendo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletá-la. Eu vou escolher um plano de fundo aqui, ó. Não, desculpa. Eu vou escolher um vídeo pronto. Aqui no Movave tem vários vídeos prontos. Vou pegar essa nuvem aqui e vou arrastá-lo pra linha de tempo. Botão esquerdo do mouse. Sempre usando o botão esquerdo do mouse. Aqui, ó, você tá vendo que ela não vai até o fim. Não vai. Então, o que você pode fazer? Quando eu clico em sobreposição, ela já marca lá uma bolinha. As bolinhas na lateral pra eu mexer. Então, eu vou diminuir. Para o mesmo tamanho. Vou diminuir para o mesmo tamanho da tarja que eu ocutei. Que é aquela vidro fosco que eu mostrei pra vocês. E aí, o texto vai ficar por cima. Tá? E aí, eu copio essa nuvem. Porque se eu arrastar essa nuvem aqui, ó. Esse arquivo já pronto que eu adicionei daqui, ó. Ele não vai me deixar arrastá-lo até o final. Por quê? Porque é um vídeo curto. Então, eu vou copiar e colar. Eu copio ele, ó. Clico com o botão esquerdo do mouse. Copiar. Arrasta o cursor aqui pro final. Colar. Colar. Arrasta o cursor pro final. Colar. E vou colando. Vou colando as partes, ó. Colar. Pronta. Até chegar ao final, tá? Lembre que tem que ficar bem juntinho aqui, tá? Pra não dar falha. Vamos ver como que ficou. Olha lá que bonitinho. Com uma tarja de nuvem. Uma nuvem rodando. Que, na verdade, é um vídeo. Mas ficou muito legal. Então, desta forma, você consegue tirar marcas anteriores, tá? Substituindo pra marcas novas em cima do teu trabalho. Em cima do teu vídeo. Já vai deixando o like se você estiver gostando desse vídeo. Dessa vídeo-aula. Deixa o like. Me incentiva a trazer mais vídeo. Compartilha. Eu vou ficar muito feliz. Vou agradecer. Se inscreve no canal também, que é importante. Lembrando que aqui tem várias tarjas bonitas. Tem essa aqui de flores. Você pode criar até vinhetas aqui. Muito bom esse programa. É maravilhoso. Aqui tem raio, tempestade. Tá? Não só tem as nuvens, conforme eu mostrei, não. Tem muita coisa bacana. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês. Se é possível fazer isso no Filmora, tá, pessoal? Agora eu estou aqui no Filmora 9. Vamos lá. Vou clicar em Importar arquivos de mídia. Vou buscar o vídeo na minha galeria, dando dois cliques. Automaticamente ele vem para cá. Vou segurar com o botão esquerdo do mouse. Arrastá-lo para a linha de tempo. Aqui ele me pergunta a resolução e a taxa de quadros. Eu escolho 1920x1080 e 30 frames por segundo. Que é um Full HD. Qualidade muito boa. Bom, já está aqui na minha linha de tempo. Agora eu vou clicar lá em cima em Títulos. Vai aparecer 262 títulos. Tem muito título, gente. Muito título mesmo. É um programa ideal para fazer intro, vinhetas. Ó, intros tem bastante. Tem 25. Títulos, 42. Legendas tem 15. Ó, tem muita coisa, tá? Que vocês vão ver aí nas aulas que eu vou postar aqui no canal. Então, eu vou lá, vou incluir aqui um título. Deixa eu ver aqui. O título de número 30. Esse aqui. Vou arrastar para a linha de tempo. Aí eu posso, na hora que eu passo o cursor do mouse aqui em cima, ele forma aqui. Ele aparece automaticamente esse sinalzinho aqui. Como se fosse uma cruzinha. Eu vou arrastar segurando o botão esquerdo do mouse até o final do vídeo. Então, o título vai ficar até o final do vídeo. Pronto. Aí eu volto lá para o começo. Aqui, pessoal, é a escala. A escala dele é diferente do Movável. O Movável fica aqui embaixo. O do Filmora fica aqui em cima. Que eu posso diminuir para trabalhar melhor o vídeo. Aí tem uma barra aqui embaixo que eu faço isso. Também posso mexer aqui, ó. Para trabalhar, para distanciar, aproximar, ó. Tá? Segurando com o botão esquerdo do mouse nessa régua aqui. Bom, vou dar dois cliques no título. Esse título, quando eu dou dois cliques aqui embaixo, ele abre essa caixa. Eu vou clicar em Avançado. Quando eu clico em Avançado, eu posso mexer no título da maneira que eu quiser. Vem duas linhas. A de baixo e a de cima. Se eu clicar na de baixo, é esse aqui. Se eu clicar na de cima, é esse aqui. Esse aqui não me interessa. Então, eu vou clicar na linha de cima e vou deletar. Pronto. Só fiquei com essa linha aqui, que é desse título. E eu vou substituir aqui, ó. Marcando nessa caixinha. Pronto. Coloquei lá a módulo aula 8. Vou mudar a cor. Eu não quero essa cor. Eu quero uma preta, por exemplo. Ok. Vou deixar lá o preto. Aqui, significa que quando tocar o vídeo, der o play. Apertar o play aqui. Esse título, ele só vai aparecer quando começar aqui, ó. Tá vendo? O preto. Vai demorar pra aparecer. Por quê? Porque é uma animação que tem no título. Se eu não quiser, eu posso arrastar pro começo. Aí, ele já vai aparecer desde o começo. Tá? Então, eu arrastei aqui, ó. Vocês viram, né? Apareceu uma barrinha, eu arrastei pro começo. Vou dar um ok. Pronto. Ok. Aqui, na linha de tempo, o áudio. Lembra que no Movável, eu clicava no áudio e já deletava? Esse é diferente. Quando eu coloco o cursor aqui parado, aqui em cima, sem fazer nada, aparece essa mãozinha. Eu posso arrastar o decibéis do volume, ou seja, zerar, pra não conter áudio nesse vídeo. Ou posso clicar com o botão direito do mouse em cima do vídeo, separar áudio e deletar esse áudio clicando no áudio. E deletando. Ok? Pronto. Já não tem mais áudio no vídeo. Agora, fica meio esquisito colocar um título em cima do outro sem apagar o outro. Nesse programa, pessoal, no Filmora9, não tem o comando, a ferramenta, ocultar e destacar. Então, eu tenho que colocar uma tarja, de qualquer maneira, por baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá procurar uma tarja. Aqui, se você clicar em mídia, tem vídeos de exemplo, vídeos prontos, que você pode usar como tarja. Como também tem amostra de cores, ó. Tá vendo? Esse programa é ideal pra quem gosta de fazer chroma key, que você pode colocar um verde no fundo e usar como chroma key. Eu vou ensinar também em outras aulas, tá? Bom, vamos supor que eu quero uma tarja verde. Essa daqui. Eu vou arrastar pra linha de tempo, segura com o botão esquerdo do mouse. Arrasta, segurando com o botão esquerdo novamente até o final. Pronto. A tarja tá aqui. Só que eu tenho que clicar, dando dois cliques na tarja, nessa verde aqui na linha de tempo, pra poder diminuir. Pegando essa bolinha que fica aqui na lateral, eu coloco o tamanho que eu quero. Agora, cobrir a de baixo, certo? Só que, vou dar um ok. Só que, o título, ele não pode ficar na parte, na camada de baixo. Ele tem que ficar na camada de cima. Segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta pra camada de cima da linha de tempo. Então, na linha de tempo, o verde, o fundo verde vai ficar no 4. E, o título vai ficar na camada de número 5. Ok? Tá lá. Você quer ajustar o título? Então, dá dois cliques no título. Ajusta. Pronto. Dá um ok. Aí, você já pode dar um play, que você vai ver que não vai aparecer a marca de baixo, do vídeo anterior. Sumiu. Não precisa do comando ocultar e destacar nesse programa, porque ele já oculta conforme a tarja. Agora, se você colocar a tarja depois do vídeo, vai aparecer. Por exemplo, se eu clicar aqui na tarja e colocar pra ela começar aqui, ó. Obviamente, só quando vier a tarja, pessoal, que não vai aparecer o de baixo. Então, essa tarja, na verdade, ela tem que iniciar desde o início do vídeo. Ok? Olha lá. Tá? Que não aparece o de baixo. Ah, Regina, eu não gostei muito desse título, não. Eu queria uma animação. Vamos lá. Vou dar dois cliques no título. Vai abrir a caixa de ferramenta de título. Clique em avançado. Animação. Aqui tem várias animações. Vou dar dois cliques nessa. Olha lá. Automaticamente, já criou uma animação pro meu título, tá? E ele tá me dizendo que vai animar bem aqui no meio. Mas eu posso mexer aqui, ó. E colocar pra onde eu quiser. Tá? Posso colocar desde o início, se eu quiser. Tá? Aqui, você que escolhe onde vai ser a animação. Onde vai começar. Onde vai terminar. Isso aqui é legal, tá? Aí, você dá um ok. Pronto. Dá um play. Olha lá. Com animação. Pronto. Cobriu a marca d'água do vídeo anterior. Ficou com animação. Cobriu a marca de baixo. Não vai aparecer. Agora, pessoal. Eu vou mostrar outra coisa. Tem um vídeo pronto aqui, ó. Como exemplo. Lembra que no Movável eu mostrei o da nuvenzinha? De repente, você quer colocar algo parecido. No Filmora tem alguns vídeos prontos. Não tem muita coisa. Mas tem coisa interessante. Por exemplo, ó. Esse aqui do mar. Eu vou colocar esse aqui, ó. Vou baixar o volume. Olha só. Esse aqui do mar. Você vai dar dois cliques. Mesma coisa. Porque você vai fazer. Vai utilizá-lo como tarja. Como se fosse aquela tarja verde. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Certo? Quando você errar no programa. Tem aqui, ó. Um retornar. Que aí você retorna. O que você estava fazendo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar essa tarja. Vou colocar a letra aqui. Aqui tá bom. E vou mexer na tarja. Que é a de baixo. Pronto. Assim. Aí. Primeiro eu vou ver. Vou dar um play pra ver se tá bonito. Tá ok. Não tá. Tá cobrindo bem direitinho. Então, agora eu clico aqui, ó. Com o botão esquerdo. Desculpa. Com o botão direito. Eu clico no vídeo de paisagem. Copiar. E agora. Arrasta o cursor pra cá. Colar. Ele vai mandar lá pra baixo. Olha lá. Eu arrasto segurando com o botão esquerdo do mouse. Coloco aqui. Colar de novo. E você vai fazendo isso. Até terminar o vídeo. Se você gostou dessa tarja aí com paisagem. Tá? Eu vou mostrar como é que vai ficar. Vamos ver como que vai ficar. Para adquirir o programa, basta clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa um like. Quer me seguir no Instagram ou no Facebook? Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Obrigada pelo like, pela inscrição no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galera. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL